E é isso aí de volta canal Fifa Trade Channel EA Sports FC 24 na área mais lucros no YouTube E eu garanto a você, se você caiu de paraquedas aqui, você encontrou que você procurar fantástico, achou seu melhor, maior e mais completo canal de trade do seu Youth Mate Team é este E é 100% gratuito, é por isso que é o diferencial Então estamos com 90, 91, 92 mil inscritos, falta você meu querido, já vai clicando aqui embaixo para você não perder mais de vista esse canal É o seu melhor e mais completo canal de trade, neste vídeo aqui eu vou te passar várias dicas, mais dezenas de dicas aqui Eu vou fazer uma miscelânea, vou fazer, dá um like também, claro, então se você é inscrito já vai deixando seu like também Vou fazer pessoal, ontem eu disparei lá para algumas pessoas, tentei centenas de pessoas, mas eu não consegui mandar para todos E aí eu falo não consegui, não com ausência total de sentimentos, não, eu tenho certa tristeza e impotência de falar aqui que eu não consegui mandar para todos Eu gostaria de mandar, eu vou criar um mecanismo para conseguir disparar para todos, 100% O que? O material gratuito, tá? Mandamos o sexto para trás, o sétimo está em final... Por que eu não mandei o sétimo ainda, tá? Ah, mas o que ele está falando? Já vou mostrar para vocês aqui na tela para vocês verem como que funciona, tá? E é tudo gratuito, eu não quero te vender nada, tá? Nem grupo de trade, temos grupos, mas não vou te vender nada Aqui eu não quero teu dinheiro, perfeito? Vou te passar as dicas aqui no YouTube de forma gratuita e vou complementar nos documentos, nos materiais complementares, tá? Um deles é esse aqui, ó, está na tela, tá? Esse é o número 6, tá? Isso aqui são 25 filtros perfeitos para trade Lógico que vocês vão ver a quantidade de filtro, tá? Estou passando rapidamente aqui, isso eu mandei para vocês já Olha lá, estamos na dica 25 aqui, ó, tá? Filtro lá dos consumíveis e tal Para cima temos vários, tá? Como que vocês vão receber isso aqui de forma gratuita? Mano, manda um WhatsApp para mim Manda um ADD ADD, perfeito? Só ADD Quem já mandou não manda mais, tá? Porque isso atrapalha, impacta na fila daqueles que ainda não mandaram Então mandou um ADD, eu já cataloguei vocês e vou disparando aí, tá bom? Eu queria ter mandado para todos Lógico que eu vou disparar aqui para todos, tá? Eu vou conseguir, perfeito? Lógico que temos que falar na linguagem positiva Para o universo até conspirar a favor, né? Não vamos falar, vou tentar, vamos tentar Não existe, vamos fazer Perfeito? Beleza Ó, deu like? Deu Inscrever? Deu Então já adicionou no WhatsApp? Já adicionou Então no Instagram Instagram você tem que seguir lá Pessoal, só entra no Instagram Quem é que segue aqui no YouTube, tá? Então você tem que estar inscrito aqui Obrigatoriamente Para eu te aceitar lá Pode ser que eu já te aceitei lá Mas eu vou fazer o pente fino e vou te tirar Então, por favor Inscreva-se aqui primeiro e siga lá Lá nós vamos postar dicas complementares, tá? Então vale muito a pena Lá eu posso, às vezes, fragmentos dos PDFs Quem não recebeu tudo vai receber por lá, tá? Ontem eu disparei o especial de managers, tá? E para vocês terem uma ideia, hoje dá para vocês fazerem muito trade com aquelas dicas lá Ó, vamos começar até a falar que eu vou passar jogadores aqui também para vocês, tá? Jogadores especiais, acima de 30 mil coins, 40, você já vai entender aqui Esse vídeo está repleto de informações Então se você é novo, vai ser Fala aí novo, pessoal Ontem, só ontem, chegamos... 233 novos... Parabéns para os novos inscritos aqui do canal 233 novos inscritos Ó, vou ler alguns aqui que vão representar os 233, tá bom? O Léo se inscreveu no canal O Lucas se inscreveu, seja bem-vindo Chegou no canal Rafael Foot Shorts Se inscreveu o Gabriel O Charles se inscreveu Ó, o Xabu, ao contrário, parece russo, mas não é Xabu Se inscreveu no canal Kaique O Richard se inscreveu no canal Gabriel É outro, o Gabriel Romano, né? O DJ Murilo Show de bola Se inscreveu o Jardins Felipe O Eduardo Salamone E o TLG Bones Show de bola Só nome fera, hein? E aí, o comentário Quem deixou? Só de fim Ó, esse aqui é escrito antigo nosso Parabéns, mano Ó, é da hora, moço Vou fazer aqui na Irlanda do Norte Show de bola Gui O Guilherme aqui, ó O Bravo do Trade E o Fernando aí Top demais Legal, pessoal Vamos lá, então Então eu vou fazer um aparato aqui Só de alguns, tá? Pra vocês verem como tá rentáveis Poucos estão fazendo Se vocês, é, prestarem, é, prestaram atenção Já ponte um monte aqui no mercado Tá um monte, um monte Hoje Tá escasso Pode ver que tá 5 mil coins Qualquer um técnico Qualquer um manager Japonês, tá? Bateu Tá vendendo 5 mil coins Só ficou uma E logo já vai vender Veio outra Opa Tá vendo, ó Como que eu atualizo aqui por dentro Que sai mais carta aqui Sem eu precisar sniper lá por fora Pessoal É, no Xbox é X e B X e B E no Playstation é quadrado e círculo Tá bom? Você vai fazer aqui, ó Olha lá o quanto que já saiu Você nem precisa ir lá por fora Pra você fazer o sniper Opa Caiu uma de 200 aqui Pode sniper aqui, ó Já deixa marcado, tá? Aí você vem aqui, ó Pesquisou Ó Já não tem mais nenhuma Acabou Vamos ver se sai mais aqui, ó Saiu mais uma lá Olha lá Tá? Ó Aos 59 Cara, não tem Ó Uh Danado Então, pessoal Já daria pra comprar aqui Vender por 5, tá? E é isso aí, pessoal Uma diferença de 500 coins Você já vai Pessoal tirando nos packs, tá? A gente vai falar disso daí Pessoal tirando nos packs Não entende muito de mercado O iniciante vai dispensar aqui por 200, pessoal Vai dispensar por 500 Por mil Você vai comprar e vender por 5 mil Fácil Isso aqui poucos estão fazendo Poucos sabem que o Japão tá bom Diferentemente da França Que o pessoal Todo mundo já sabe, né? Todo mundo tá fazendo França Tá escasso Mas, ó Bateu, vendeu Vou tentar comprar Não dá Estão comprando por 5 já De imediato Então deve ter até compra automatizada Diferentemente do Japão Acabei de mostrar pra vocês Diferentemente ainda do Canadá Que você encontrava por 300, 500, 600 Aqui, pessoal Escaço Não tem Não tem Não tem tag no Canadá Tem Vai aparecer um aqui, ó Se não aparecer Eu não posso ficar muito tempo só aqui Tá? Eu vou mostrar lá na minha lista de transferências Então fica aí que eu vou te mostrar tudo lá Inclusive jogadores também, tá? Estamos fazendo, ó Passou aqui, pessoal Ó, 4,800 Tá? Isso aqui 4,800 Não vamos comprar Vamos comprar abaixo de 4,500 Até 4,500 4,500 inclusive, tá? Incluindo 4,500 Vai vender por 5 Ele é escasso no mercado neste momento, tá? Quando nós falamos lá no vídeo No vídeo que nós fizemos do Web É, ó Saiu um de 5 aqui agora O cara deve ter comprado 4,800 E vendeu por 5 É jogo? Não, tá? Você tem que comprar uma diferença de 5 É, de 500 coins Por quê? Cada venda desconta 100%, tá bom? Vamos zerar aqui, pessoal Ó, outro que vocês podem fazer lá Que nós mostramos, é... No vídeo No, 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 no No PDF que nós mandamos pra vocês lá Dos Estados Unidos Da Nigéria, pessoal Muito bom Ele chegou a ficar 5,000 ontem, tá? Escasso Da Holanda, tá bom? Então tem várias nacionalidades Eu vou falar só mais uma pra vocês aqui Depois vocês pegam o PDF aí Com os amigos aí, tá bom? Eu já tô trabalhando no 7 Ah, por que que eu não me envio o 7? Três das dicas do 7 desatualizaram Baixaram 200 coins, tá? Outras aumentaram Então eu preciso ficar atualizando Sempre que eu coloco lá Tem que ler, tá? O PDF Os primeiros parágrafos lá Tem o terceiro ou quarto item Eu cito, tá? Sempre faça um filtro pra ver a efetividade do trade No momento do trade Porque às vezes você tá pegando Mandei ontem, tá? Você tá pegando depois de 3, 4 dias Já... 4 dias Então já alteraram o preço, né? Uma semana depois Já alterou Então o mercado ele não vai esperar Beleza? Então sempre faça um filtro Mas a dica é válida Tá valendo a pena Pode ser que abaixou um pouquinho Ou aumentou Você vai ter um lucro maior Tá bom? Ó a outra aqui, ó Que poucos fazem aí Mas que vocês podem fazer, mano Top demais Ó, vem no C C Mantém do Canadá Só desce um pouquinho aqui, ó Vem aqui, ó Na... Ó, Croácia também tem uma dica legal Tá? Eu não coloquei lá no PDF Vou falar aqui Ó, Coreia Tá vendo, ó? Coreia, pessoal É... Também 4, 500 Tá? Então vamos ver o geral dele aqui, ó Vamos ver os lances que tem, ó Já tá 3... Ó, tem um lance legal aqui Tá vendo, ó? Aqui já é um daqueles detalhes que eu falei, pessoal Já abaixou um pouquinho Vamos ver se tá 3, 200 Ó, vamos ver aqui Ó, 3, 200 Opa, 3, 100 Bom, se cair 2, 500 aqui eu compro, tá? Ó Hum, ó Ó como tá saindo, pessoal A noite, geralmente, ele fica bem mais caro Então, ó 3, 100 Tá? Eu posso até pegar um desses aqui Bom, se cair um de 2, 500 aqui eu vou... Vou pegar, por quê? E aí eu deixo lançado pelo menos 4, 400 4, 500 Geralmente ele fica, ó Por que que tá saindo bastante barato aqui? É... Aqui, lógico A procura é menor Técnico coreano, tá? Procura... Opa, 3 mil A procura é menor Mas... É... Quando chega a noite Cai muito número de ao vivo aqui O pessoal, o player no mercado O que que eu tô falando? Pessoal, aqui, ó Transferências lá Tá vendo, ó 6 milhões ali, ó Transferências ao vivo 6 milhões Quase 7 milhões A noite diminui muito aqui Chega a bater 4, 5 ali E isso o pessoal não tá fazendo mais Então isso sai do mercado Tá? Uma vez você utilizando essa carta aqui Você não consegue mais relançar Tá? Eu trato até como um consumível também Não é Tá? Mas eu trato como? Você vai comprar e vai usar no seu manager Vai usar no seu clube, tá? Pode ser que ele pegue e dispensa Mas é muito difícil o pessoal fazer isso O pessoal vai utilizar no seu clube E vai trocar E aquele vai ficar substituído dentro do clube Ele não vai pegar pra jogar no mercado Isso é muito difícil Ó, acontece, tá? Você pega Ah, troquei o coreano aqui Vamos ver quanto tá valendo Dificilmente o pessoal vai fazer isso aí Porque sabe que é um bronze e tal Não tá valorizado E está, né? Então isso já Eu trato como o mesmo raciocínio de consumível, tá? É que consumível realmente Você vai lá, vai usar Não vai usar mais Você não consegue repor no mercado, tá bom? Vocês entenderam o que eu tô falando Então aqui, pessoal À noite Você consegue vender até um pouquinho mais caro A mesma coisa da Argélia Se vocês pegarem lá No documento Tava vendendo lá Eu coloquei 1900, certo? Se você pegar aqui agora, pessoal Tá abaixo de 1000 Ó lá 900 Ó, 1200 Tá vendo? Ó Chegou a bater 2000 coins ontem Então o que a gente vai tentar fazer? Inclusive tentar pegar lances baixos Ó, já tô dando lances de 900 Tentar dar os lances aqui Pelo menos de 300 Vamos ver se eu peguei pelo menos um aqui Não, mas eu perdi lá Ó Peguei alguns, tá? E já até já vendi Beleza? Vou mostrar pra vocês lá Na venda Pessoal, outra coisa Detalhe importante Vou mostrar pra vocês aqui Estamos no sábado pela manhã Assim que eu gravar Eu já vou postar pra vocês Serve a dica pra todas as plataformas, tá? Dá uma olhada aqui, pessoal Essas cartas que saíram aqui Estão muito boas Snipe? Não Lance, tá? Tentem lance dessas cartas Um exemplo que eu tô te falando É essa carta aqui Ela chegou a bater aqui, pessoal É... 30 mil É... Vamos dar uma olhada aqui Pra vocês verem, ó Tô dando um lance aqui, ó Desculpa 23 mil 23 mil Tá? 22 24 25 Algumas venderam 30 Mas não era o preço, tá? Pra você ter uma ideia Eu tava dando lance de 20 E venci a lance de 20 20, 21 Pra vender por 23 Já que o preço dela estava 23 Olha quantos lances eu venci Tá? Então, muito fácil de fazer Tenta no Snipe, você vê Bem concorrido Lance, você consegue Por quê? A demanda maior ali Tá pelo lance Tá? Você consegue dar lance Tá? E... Desculpa A demanda maior tá no Snipe Pessoal comprando muito no Snipe Tentando Snipear Sendo que o correto seria Dar lance Por quê? São cartas com valores acima de 20 mil Bem interessantes pra isso No momento agora Ela baixou o preço Ela tá 19 Se nós olharmos aqui, ó Vamos até fazer aqui, ó Pesquisa, né? Já vende todas, tá? Eu já vou na nossa lista lá Você vê aqui, ó Ah, ó Coloca, ó Eu tô te falando um exemplo, tá? Pessoal Não vai exatamente nessa carta Peguem as cartas que saíram aí Tá? Então, ó Dá uma olhada aqui Se nós olharmos aqui Ela tá aqui mais ou menos 18, 17, 18, ó Vamos dar uma olhada, ó 46 minutinhos Vendendo Demora um pouquinho? Demora Tem que tomar cuidado aqui, tá? Pessoal Como se fosse um trem A vapor, né? Coloca pouca água Estoura, né? Coloca muita água Não funciona Então, aqui é a mesma coisa Se você colocar 18 Pode ser que ele não venda 18 Porque tem bastante Então, baixa um pouquinho Vamos ver 17, 750, 50 minutos Opa! Tá vendendo Efetivo Então, 17 Quase 18 Eu lançaria 18, tá? Mas como tá nos 40 ali 50 Quase fechando ali 46 Coloca 17, 750 Você vai conseguir vender Vamos no lance, pessoal E aí tem alguns lances baixos aqui Que já começa com 10 e pouco Sobe, tá? Não dá lance baixo, tá? Pega sempre uma diferença Tá vendo esses lances aqui, ó? Você vai pegar uma diferença De 2 mil coins, tá? Pra baixo Se tá vendendo 17, 750 Pessoal 15, 750 Tá? 15 16, 17 Esse é o lance que você vai dar Tá bom? Ó, ó Beleza? Aqui, ó 16, 17 18 Se você der o lance É 16, 250 Que ele vai dar Vamos deixar essa, tá? E aí você vem, pessoal Ó 14 Dá pra você nivelar Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue 15 750 Opa, já deram 16 Vamos deixar Tem um espertinho na frente lá Não tem importância Vai ter mesmo Se você não tá sozinho no mercado É ou não é? 15, 16, 17 Ó, deram o lance baixo Tá vendo como eu já cobri? 15 16 17, 750 E é o nosso máximo, tá? Não vamos dar mais 16 Não Tem gente que dá 16 E 200 Que vai pra vender 18, 250 Consegue vender Demora, tá? Mas vende 30, 40 minutos aí Dependendo da quantidade Que você fizer Não é interessante Porque você pode estagnar Com alguma carta aí Quando você for passar Ela já baixou mil Aconteceu Com uma carta Que eu vou te mostrar aqui Pessoal Ela tava vendendo Muito bem A diferença de 4, 5 mil coins Tá? Ainda assim consegui coins, tá? E... Mas... Cuidado Ó, tá vendo aqui, ó Tá vendo, ó 22, 23 Ah, então eu vou vender esse valor Não tá esse valor, meu querido Aí você vai colocar nos comentários aqui Isso é ridículo o comentário desse jeito Ah, não deu certo Não deu certo Porque você não fez direito, cara E eu apago esses comentários Que isso daí, mano Eu não quero saber se não deu certo Eu tô te provando aqui que dá certo Entendeu? Tô te provando Se você tá pegando daqui 3 dias, 4 dias Mano, não importa Isso é um problema seu Eu tô te passando a dica aqui Ó, eu tô te passando a dica correta aqui Deu certo Eu vendi Mostrei comprando no lance Não tô usando mecanismo nenhum Venci lance Mostrei vendas aqui Beleza Se você for colocar aí Ah, vou colocar 23 Igual o FIFA 3 Não é isso Use o seu raciocínio Eu acredito no seu potencial Você tem que pegar pelo preço Qual é o preço dela agora? 18 17 750 Então, meu amigo Desce 2 mil coins 15 750 Você vai tentar O Snipe Vai cair lá Vai Concorrido Concorrido Vai pelo lance E eu tô te falando Só essa carta? Não Já acabei de falar São várias cartas Testa várias cartas Que tem aí Até 22 25 30 mil coins Depende do cash que você tem Tá? Mesma coisa aqui Pessoal Ilustrando o que eu tava falando Na fala anterior Tava vendendo 21 Caiu, pessoal 16 16 16 500 Ela tá aqui Bem barato Agora Tá? Mas Tive que comprar barato Pra lançar Ela sai aí 13 14 No mercado Aí tu consegue lançar 16 Não sei quanto que ela tá agora Deve tá Mais ou menos nessa mesma Mesma faixa de preço Então Faça isso Aqui é uma brincadeira Que nós fizemos E deu certo Tá? Três cartas aqui Vale 120 Cada uma 4, 8, 12 40 coins Cada uma Não vale nada Né, pessoal? Mas se quiserem fazer Isso aqui é um teste E deu certo Tá? Guinab comprando No lance Mínimo 1100 1100 Lance mínimo Do 84 dele aqui Não quer investir Ou quer investir Quer guardar Beleza Opa Quer dispensar no mercado Porque as vezes o pessoal Faz investimento pra elas Tá? Tanto elas Essa Tanto o Miller Então 1100 no lance Não vendeu? Mano Lançou 1200 Você vai retornar Pra você 40 coins Tá? Três Vezes É 40 4, 8 12 Tá? Isso aí Regra básica E soma Né? Então 120 coins Não compensa Né, pessoal? Mas é um retorno Que você tem Então se você fez Um investimento Dessas 84 aqui Alemão Dentro do clube Perfeito Uma liga ótima Tá? E uma na solidade Ótima Não conseguiu vender Mano Já dá pra dispensar No mercado Talvez segura aí Um pouco Tá bom? Legal Pessoal Guinabre dá pra fazer Isso daí O Miller também Tá? Guinabre vende na hora Se você lançar Esse demora um pouquinho Beleza? Pessoal Carta aqui Essa Aquele filtro Nós fizemos lá Essas cartas aqui São interessantes Elas estavam 3, 3, 200 2, 800 2, 500 Baixou, pessoal 1900, 1800 Seria interessante Comprar aí Pra fazer um investimento Que vocês aprendam Não dependam Perfeito ou não? Olha Eu quero que vocês aprendam Não dependam Então ó WhatsApp na tela Instagram Segue lá Segue lá Que tem conteúdo Tem que investir Investimento Eu só posso lá também Tá? Então dando seguimento Aqui pessoal Ó Estávamos falando Daquela atleta lá Tem várias formas De encontrá-la aqui Tá? Vamos tentar por aqui Ouro raro Atacantes Tá? Vamos nessa liga Aqui pessoal Tá bom? E aí nós vamos aqui Estilo De jogo Vamos marcar Mais Positivo Tá? Quanto que ela está aqui Mais barata? Se nós colocarmos 1800 Vai aparecer Essa jogadora aqui Tá? Olha lá 1800 Você consegue lance De 1300 1400 no máximo Nela aqui Tá pessoal? E já consegue vender Olha a quantidade Que tem aqui Tá? Tem ela E tem a Essa outra aqui Vamos dar uma pesquisa aberta Pode cair qualquer uma dessas aqui Tá pessoal? Tem essa daqui também Tem essa? Tem Muito boa também Tem essa daqui Tá? Muito boa E tem essa daqui Então pessoal Ó Muito boa Pode cair lá também No seu filtro Tá? Então usem a criatividade Tem várias formas De você encontrar Tem essa forma Que eu coloquei Tem outra forma De você colocar ouro Vamos ver PD aqui ó Se você colocar só PD Aqui ó Tá? E tirar aqui Não Vamos deixar E vamos ver aqui Estilo de jogo Vamos ver se vai encontrar Só as duas lá Limitando só nas duas Mais barato Tem uma que é um pouco Ó Pronto Só as duas Tá vendo? E elas estão no mesmo preço Tá pessoal? R$1.800 R$1.900 Se colocarmos aqui ó R$1.900 Eu coloquei R$1.800 R$1.900 Já vai ó Já vai encontrar as duas Tá vendo? Então as duas pessoal R$1.800 Estão aqui no mercado Pra vender Claro Você vai tentar lance até R$1.300 Ó lá Tem R$1.600 R$1.300 Vou provar pra vocês ó Voltando hein Vou provar que dá pra vocês vencerem lance Tá? Aí eu vou lá no meu Da minha loja aqui Ó Vamos lá no meu Espaço de stand-by Aguardando aqui Pra ser lançado Ó Tá vendo? Uma aqui ó Se liga R$1.300 Tá? Já posso vender Pro R$1.800 Vamos dar uma guardada Ou lançar R$3 Lançar R$2.500 Ela pode subir Ó a outra aqui ó Tá vendo? R$1.300 Beleza? Dá certo Tá? Pessoal Atenção nessas cartas aqui Essa já tá valorizada Peguei R$1.900 Ela tá uns R$1.200 Eu já peguei até mais barato Que ela aí ó Pacho Tá? Equatoriana Aqui Único prata Dentro da bundesliga Lá Ó Dá uma olhada aqui ó Tá? Equatoriano Tá? R$6.000 Já dá pra vender aqui no mínimo Pessoal R$1.200 Tá? É uma carta legal Carta que eu comprei barato R$4.000 Na data de ontem Tava R$2.000 R$1.900 Então pegamos algumas barato aqui Pra tentar lançar aí Pelo menos o preço de ontem Tá? Pra tentar um lucro aí Mesma coisa pessoal Fala dessas cartas aqui ó Se liga quanto elas estão Cara É um investimento legal Não vendeu? Dobra Tá? Então R$250 R$500 Tá? Mesma coisa aqui ó R$300 R$350 R$700 Tá bom? R$36.7 Perfeito? Legal? Tranquilo pessoal Vai nisso aqui que vale muito a pena Tá? Pega os R$5 aí Teste Pra trade agora Pra vocês lucrarem agora R$450 R$650 R$600 Vendendo R$400 Você consegue lance disso aqui pessoal Ó Tá? Você vai pegar e vai lançar aqui ó Vai lançar lá Quer ver ó R$450 R$650 Tá? Eu já consegui até venda dele De R$800 R$800 Tá? R$800 R$800 Isso tá bem fácil no mercado lá Pra vocês ganharem lance Se quiserem Eu posto outras cartas Que dá pra você fazer isso aqui Tá? Você vai lá Florentino Você vai Florentino Ó Fácil hein pessoal Tá vendo que um vídeo só Não dá pra passar tudo mano Eu tenho que complementar Já tá uns 20 minutos aqui já Ó Quanto que ela tá lá Que R$450 Tem? Ó Já tem algumas aqui pessoal R$450 Não tem mais Cara Ó Então dando lance R$450 Cara Eu vendo Tá? Ó Ó Vou comprar pessoal Vou comprar aqui ó Já posso vender por R$600 Vai vender na hora? Cara Pode ser que demore Ou pode ser que venda à noite Mas ela vende Tá? Ó Vou mostrar umas vendas lá pra vocês Se vocês colocarem fé Tá? Pode testar com duas Três Quatro cartas aí E aí depois Vendeu Aí vocês façam Tá? Então top demais Só que beleza Guinabre Passando aqui pessoal Só pra vocês verem né Ó Mesma coisa aqui Mesmo raciocínio desse Você vai usar nesse aqui ó Vitinha Top demais Vale muito a pena Ó R$600 R$600 Esse é o mínimo que dá pra vender Aí vem R$650 R$650 R$800 Tá? E aí vai pessoal R$800 Cara Pagou R$400 Tem momento você paga R$350 Tá bom? Legal? E aí você já consegue vender aqui Tá? Benedetto Teste feito E deu certo Não sei se vocês querem fazer Benedetto também vale muito a pena aqui Pessoal ó R$450 Claro Trade formiguinha Você tem poucas coins Quer subir aí 5, 10, 15 mil coins Pra fazer outros Dá pra fazer com ele Pessoal lance mínimo De R$300 Tá? R$450 R$450 Pode ser que venda até um pouquinho mais caro Tá? O Pátio Já conseguimos vender R$1.400 Pegamos lá R$600 E R$900 Tá? Simon não Ó Os técnicos Tá vendo? Português efetivo Holandeses efetivo Suecos Dobrando Então você vai pegar R$400 Vender R$800 No mínimo Tá? Pode ser que valoriza mais Ouro Aqui ó É muito bom Dá pra dar lança R$900 Consegue vender Tá? Já vamos vender A carta sua Ah mano Não era pra ter saído tudo Vamos vender aqui ó Ó Mano De olho nessa carta Tá muito barato no mercado Tá muito barato Tá vendo ó Mas eu já vi ela ficar escasso Então Talvez pegar o mínimo De R$150 Ó R$200 No máximo Uma R$5 Aí E aguardar valorizar Se não Já dispensa no mercado Peguei R$300 Já dá pra vender R$600 No mínimo Tá? Tá vendo uma guirra lá ó Vendi uma de R$1.500 Né? R$450 Mesma coisa aqui ó R$400 Dá pra vender aí ó Tô dando lança R$600 Vão vencer Eu venço mais barato Tá? E já lanço lá Benedetto R$300 É o mínimo Benedetto é R$300 Tá? Vai dar lança mínimo Ninguém tá dando Lança Vende R$450 Vai ganhar pouquinho Tá? Mas vai vencer lá Croata R$250 Pessoal R$800 Né? Vendeu lá não é? R$800 Aí ó Beleza? O que mais? Aqui ó Venci mais uma R$1.600 Já dá pra vender R$1.900 Beleza? Daquela James Já dá pra vender lá E é isso pessoal Top demais Estendi muito o vídeo Mas quis deixar mais completo Tenho muitas outras dicas Não consegui passar nesse vídeo Como sempre Vídeo recheado de dicas Então vejam qual é o melhor Raciocínio pra vocês Conseguirem aí Não esqueçam pessoal Valeu pelo like aí Quem deu Quem não deu Já aproveita agora Pra deixar seu like Gostei Joinha E sua inscrição é importante Mais duas sugestões de vídeo pra vocês Fantástico Final de semana Abraço Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Yudmate Até o próximo vídeo